salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o novo método solo de você está duplicando carros galera exatamente isso após hotfix aí pela manhã galera teve alguns alguns metros aí que teve um hotfix né o gc2f lá de pegar veículos do amigo né não estamos fazendo mais da forma do racha tem uma nova modalidade eu gravei para vocês aí mais cedo tá bom tá até mais fácil tá certo e aí galera o de duplicar no fliperama também foi nessa tá bom então agora vou trazer o novo método de você tá duplicando no fliperama solo tá bom e eu não sei que galera não eu não testei o da boate né tem o método da boate lá também tá bom creio eu que deve estar funcionando mas enfim tem mais novidade aí que eu vou trazer para vocês hoje ainda então vamos lá vamos ganhar dinheiro vamos encher as garagem aí sem ajuda beleza pessoal para fazer esse método aqui é tem aquele esquema lá tá bom que eu vou indicar para vocês aqui mesmo bem que tá bom a gente vai precisar ter aqui duas propriedades que que é o bunker e o fliperama então as estrategicamente eu tenho uma do lado da outra para o grid ficar muito mais rápido tá certo o bunker eu vou ter que ter o centro de operação móvel compra ali na warstock já vou mostrar para vocês aqui no fliperama eu preciso ter uma garagem né o fliperama ativo a garagem um carro gratuito lá dentro você compra pelo site não me usa carro de rua para duplicar carro que aí o valor vai ficar um milhão redondo tá bom compra em fagio RH8 qualquer outro veículo comprado para duplicagem ficar valendo um milhão e oitocentos a dois milhões se você duplicar com easy beleza então aqui na warstock depois que você comprar o bunker você vem aqui compra o centro de operação móvel se você não tiver tá bom no espaço 2 você deixa a oficina de armas ou módulo vazio tá bom para você aqui colocar no espaço 3 armazém pessoal de veículo aonde você coloca veículos aqui aqui dentro que você quer duplicar tá certo então pessoal precisamos ter um modo de mira diferente tá bom aqui em start configurações controle eu estou usando mira livre tá bom vamos seguir amigos ou membros de comandos aí é sugeridos né qualquer comando com trava com trava até não importa se é trava ou trava completa ou trava leve não importa mira é mira mira livre é mira livre não importa se ela é assistida e trava 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 não importa se é trava leve ou trava completa tá no mesmo correto então você muda a mira no criador ou lá pelo modo história no modo online não dá para você tá galera não dá para você tá mudando tá bom mas é tranquilo vai lá no modo história que você consegue mudar apertando start né ainda em configurações controle modo de mira tá bom eu vou duplicar esse carro aqui galera que é o melhor para ganhar grana aqui é o easy tá bom você compra o easy ou slam van pelo site da arena leva lá na arena né com o mecânico lá e você faz a melhoria no máximo lá tanto faz se é babilônia ou futuraço ou é apocalipse beleza se você não tem dinheiro galera para você tá duplicando esse tipo de veículo aqui aqui você duplica carros da bene o melhor lá é o lg retrô personalizado tá bom largo o carro aqui dentro do bunker tá bom galera aí então a gente vai sair aqui para fora como eu tô perto do meu fliperama eu não preciso chamar veículo nenhum mas se você não tiver perto do seu fliperama não chama veículo particular se você chamar quando você voltar para o bunker ele vai sumir então nesse momento aqui ó se eu chamar um veículo particular meu ele vai sumir tá bom se você não tem um fliperama perto igual eu tenho aqui você pode se registrar como chefe tá bom galera é e você pode registrar aqui e vim aqui em chefe você vem em veículos de chefe você pode chamar qualquer veículo desse aqui qualquer um user de qualquer um beleza carro qualquer um ou você pode pegar um carro de rua e até o seu fliperama como estrategicamente eu já tenho meu bunker do lado do meu fliperama eu vou correndo mesmo que fica muito mais rápido de fazer esse método aqui a gente vai duplicando sem ajuda tranquilo tá bom uma sessão de convite mesmo tá bom galera faz uma sessão de convite para ninguém te incomodar aí ninguém acabar te atrapalhando aí para você faturar sua grana aí encher suas garagens sem ajuda tá bom então vai arrebentando o botão de botão de like galera sempre pede método solo então método solo para vocês aí você está ganhando a sua grana sem pedir ajuda de ninguém tá bom galera o seu fliperama ativado você entra aqui e vem até a porta aqui galera e abre o porão apertando setinha para direita tá bom aqui o porão vai dar acesso a sua garagem lá embaixo onde eu já tenho um carro é gratuito que eu vou perder eu comprei um RH8 gratuito voltando aqui para dentro a gente entra no balcão e fica em frente essa essa garrafa aqui onde dá a opção de apertar seta para direita para bebê tá certo então galera aqui é o seguinte vai em gt online vai vir aqui em comandos comandos sugerido tá bom galera vou aqui no nesse primeiro aqui visualizar membro mesmo tá bom e tem uma dica muito boa aí do do um brother aí do do discord aí tá bom o coelho start tá bom galera opa alguém se inscreveu no canal aí e boot seja bem-vindo mano tamo junto galera então qual é a dica que temos aqui quando a gente clicar para seguir um jogador aqui ó vou nesse último aqui ó juntar seu jogo tá bom é esse aqui deu falha né vamos vamos no outro aqui ó juntar seu jogo desse aqui esse aqui deu o file de sessão também tá bom então vamos nesse daqui galera quando aparecer tem certeza eu vou apertar para voltar ver o bolinha se você tiver no ps4 se eu voltar e ficar com o menu do pause aberto o jogador né desse comando aleatório aí ele tá com a mira diferente que a minha se eu apertar para voltar e sumir o menu de pause é que ele tá com a mira igual então não vai prestar a gente precisa de um jogador com a mira diferente então deu até ela aqui ó eu vou voltar olá ficou com o menu de pausa então esse jogador aqui tem a mira diferente que a minha então ele é bom ele ele é vou usar ele para fazer esse glitch aqui se eu voltar né e o menu de pausa tiver sumido então esse jogador tem a mesma mira então quando eu clicar a primeira tela de tem certeza eu vou ir lá para a sessão do cara então a gente é uma dica muito boa do coelho valeu coelho start brigadão pela informação e mandou lá no discord para gente eu testei realmente é uma é uma um detalhe que ele descobriu aí que é muito bom e ajuda muita gente aqui tá bom principalmente para a galera do Xbox né que tem a dificuldade aí de seguir jogadores com modo de mira diferente tá bom então já vou aplicar nesse nesse glitch aqui tá solicitando informação em outro jogador para ver se vai sumir tudo mas vocês entenderam e caso não suma vocês entenderam aí né o procedimento de você testar a mira aí né para saber se o jogador tá com a mira diferente ou não tá bom isso aqui não apareceu filho vamos e esse aqui não foi galera eu vou eu vou nesse jogador aqui que eu já sei ele tá com a mira diferente então vocês entenderam aí então vocês entenderam a parte de testar a mira então eu já vi que eu já testei ele tá com a mira mesmo a mesma mira a perdão com a mira diferente eu quando vim a tela de tem certeza que eu vou confirmar e absolutamente vai dar o erro de mira vou confirmar deu o erro de mira eu aperto para ver para cancelar o bolinha né para cancelar você já tiver no ps4 aperto seta para direita aqui ó tá bom e aí ele ficou com a mão no balcão agora eu venho aqui em GTA online vou clicar no kit criminal tá bom vou vir aqui em armas clico aqui e aqui galera na hora que eu clicar aqui ó você tinha tá aqui no meio vou clicar aqui vou apertar o ao x você tiver no ps4 cliquei aqui já vou apertar o menu de pause vai sumir a satélia vou apertar o menu de pause cliquei sumiu aperto start foi serviços jogar serviços criado pela rockstar arena war mesmo aqui arena o primeiro eu eu vai dar o erro de mira aperto start de novo e vou vir aqui no pacote tubarão pacote tubarão assim que abrir o menu aqui do pacote tubarão já cancelo e já levanta o celular tá bom galera olha aí ó essa é uma dica de um outro usuário lado do discord não precisa ficar mais é vindo lá no kit criminal só com o celular levantado já vai dar certo mil perdões tá bom meu brother eu tentei achar sua mensagem no meu pv lá tá como tem muita mensagem eu não achei mas foi uma outra dica de um outro jogador do discord então muito obrigado topzera a gente não precisa ficar é mas toda hora entrando o kit criminal porque ele trava se a gente não levantar o celular no meio do caminho o personagem vai parar a gente gruda aqui ó no carro que a gente quer duplicar não abaixa o celular só aperta start vai vir aqui em kit criminal de esquema tá bom vai vir em armas clica aqui no meio tá bom e aí quando a gente clica aqui vai sumir a gente já entra no carro tá bom vai entrar no carro quando sentar o jogador sentar no banco a gente aperta a seta para a direita e acelera beleza então ó sumiu já clico para entrar no carro rápido tá bom sentou aqui fechou a porta seta para a direita sumiu o personagem fica acelerando vai aparecer do outro lado de fora sem o carro e beleza pessoal então aparecer aqui sem o carro tá bom galera eu só se caso vocês aparecer com carro vai ter que fazer tudo de novo tá bom vai lá larga o carro no bunker de novo porque se aparecer com o carro o carro que tá no bunker vai sumir e essa parte é muito chatinha tá mas é muito chatinha eu fiz umas quatro cinco vezes aqui para acertar o time eu achei dificultoso mas tem gente aí que não acha impressionante que tem gente aí que não tá achando difícil assim dificultoso a parte de seta para a direita dentro do carro e acelerar tá bom tem gente que tá acertando aí então vai de cada um de vocês aí mas claro se apareceu com o carro deu errado vai fazer todo o processo e quando vou repetir o glitch fazer de novo tem que fazer todo o processo de novo tá bom então galera aqui ó carro tá aqui beleza vou entrar no carro se eu se é que eu tô com uma opção de o morteiro aqui tá bom galera que vale mais o carro mas se tiver um carro com placa você vai ver que ele pega a placa daquele carro que tá lá no no fliperama tá bom vou dar seta para a direita vai dar mais enotado porque o carro duplicou então o carro que tá aqui dentro do com vai parar lá né o easy vai parar lá na vaga né do do RH8 com acelerei do fliperama e essa cópia aqui fica salvo aqui tem que entrar no com de novo para salvar o carro tá bom se você quiser duplicar e quiser repetir o processo é só pegar esse mesmo carro tá bom pega o mesmo carro sai com ele aqui de dentro do com larga ele ali mesmo onde se aparecer pode ser aqui tá bom galera e se você quiser sair você não vai conseguir sair você vai ter que seguir um amigo com modo de mira diferente tá bom para você sair lá para fora e confirma primeiro cancela segunda vai dar opção de sair ou você sai pelo centro de operação móvel tá bom se você quiser né usar esse essa outra forma aí você sai lá para fora tá bom acelerando com ele beleza e chega lá fora você retorna ele tá bom galera porque tem é fica sem opção de sair ali tá bom ou você segue o amigo com modo de mira diferente como eu falei confirma primeiro cancela segunda vai aparecer a opção de sair do bunker você sai com centro de operação móvel chega aqui ó pega ele propriedades móvel gente operação móvel devolve tá bom aí ele vai devolver beleza e você vai fazer todo o processo de novo como eu mostrei beleza galera espero que vocês tenham gostado se curtiu deixa aquele like você que é novo no canal primeira vez se gostou do conteúdo se inscreve e ative o sininho beleza muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com adeus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto